Fala, meus queridos bigolandos, me responde uma coisa. O seu cachorro está em dia com comprimidos, contra pulgas, contra carrapatos, ou esses parasitas que a gente vê aí, que muitas vezes parece que assim dá enxame, dá monte na estação, como por exemplo o verão. Não está se coçando, não está tocando aquela viola e tudo aquilo? Então faz o seguinte, fica nesse vídeo agora, porque nós testamos o Bravecto já pela segunda aplicação e eu quero compartilhar tudo o que a gente achou sobre o Bravecto para vocês. Mas antes, se você chegou agora nesse vídeo, por favor, já capricha no like. Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Dito isso, né, Bibi? Ela está aqui do lado porque hoje é dia de ela tomar Bravecto e ela já está sentindo o cheirinho e vocês vão entender muito bem isso no vídeo. Roda a vinheta e bora para o vídeo! Entre tantas e tantas opções que a gente vê por aí dentro do mercado, gente, da última vez nós optamos pela Bravecto, tá? E conversando com os nossos parceiros lá da MSD e da Intersul, nós recebemos em casa, então, dois pacotes, né, dois comprimidos do Bravecto de 10 a 20 quilos, tá? E que, segundo a embalagem, 12 semanas de proteção. Primeiro eu vou dizer para vocês que a gente até recebeu uma cartinha aqui deles porque foi em nome do Benjamim, da Bibi e da Isabela, tá? Então, olha só, que interessante, tá, gente? Eles automaticamente falaram aqui para a gente que era um petisco mega especial. Um petisco que vai deixar vocês protegidos contra pulgas e carrapatos por 12 semanas para, né, eles poderem desbravar todas as aventuras tranquilos. Então, gente, olha só, o que a gente viu nesse primeiro momento? Bom, primeiro passo, tá, a caixinha da Bravecto é essa aqui mesmo. Você pode encontrar aí nos melhores pet shops, agropecuárias, lojas especializadas, tá? É só pedir Bravecto de acordo com os quilos do seu cachorro. Então, de 10 a 20 quilos, você vem nessa caixinha aqui verde, tá? Que se eu não me engano, acho que é um cocker que está aqui na capa. Ele vem numa cápsula basicamente como essa aqui, que eu vou mostrar para vocês, ó. A gente tira da cápsula, ó. É uma cápsula assim. E nós aplicamos, olha só, olha o comprimido, tá? Qual que é a grande sacada desse comprimido aqui, tá? Ele, né, basicamente a composição dele é de fígado suíno, ou seja, ele tem um palatabilizante bastante alto, ou melhor, alto não, um palatabilizante que instiga o cachorro a não precisar botar isso aqui, por exemplo, no meio do pão, colocar no meio de alguma outra coisa para dar o comprimido do cachorro. É só a gente passar que eles ficam quase loucos pelo comprimido. Imagina, um comprimido que vai durar e vai ajudar na proteção deles por 12 semanas. Como a gente gosta de viajar bastante, como a gente gosta de passear bastante, vocês reparam muito bem aí nos vídeos, então eu tenho certeza que esses dois aqui vão renovar e vão ficar mega protegidos. Então, gente, primeiro passo, primeiro mito. Não é um remédio como qualquer um. É um comprimido no qual o pet gosta. tanto o Benjamin quanto a Bibi gostam, porque ele sim é altamente palatável. Outro ponto também desde a nossa última aplicação para agora, 12 semanas, tá? Se a gente for ver 12 semanas, divide isso aí por 4, nós estamos falando de 3 meses. Então você não está usando um antipulgas, um anticarrapatos para 15 dias, para um mês, para passar seu verão. Você vai ter 12 semanas, você vai ter aí 3 meses e um pouco, gente, para fazer o uso disso. Se você for diluir todo o valor do comprimido em si, do valor do Brevecto que você compra hoje por esses meses e, claro, a eficácia e eficiência dele, com certeza, gente, é assim, cabe no bolso e ajuda muito na proteção desses caras aqui. Nós nunca tivemos problema com pulga e com carrapato, tá? E a gente passou tanto o verão quanto as nossas viagens, quanto o hotelzinho que eles foram e nenhum veio tocando viola, nenhum veio com carrapato, com sinal de qualquer outra coisa, tá? Então eles foram super bem protegidos e a gente aprovou bastante. Outro ponto importante, o cachorro não engasga, o cachorro não enjoa, não dá febre no cachorro. Existem alguns comprimidos, alguns medicamentos antipulgas e anticarrapatos que você tem que passar no cachorro e o cachorro, por exemplo, não pode pegar chuva. Cara, no Brevecto você pode. Você pode, sim, dar o comprimido. Seu cachorro pode tomar banho de chuva, pode tomar banho, pode brincar, pode correr, pode fazer tudo, tá? Não tem nenhuma limitação. E olha só, é seguro para reprodutores, fêmeas gestantes ou lactantes. Então, se a mamãe está ainda amamentando ou você tem uma fêmea em casa que vai ter filhotes, é tranquilo, tá? Controla a infestação de pulgas no ambiente e nas áreas as quais o cão tem acesso. Qual que é a grande sacada, tá? Então toda a formulação do Brevecto é para proteger o cão e também se aquele parasita, aquela pulguinha, né, chegar, ficar no cachorro, automaticamente ele leva também um pouco dessa composição para a ninhada, para onde é que ele está instalado. E isso, ele consegue desinfectar todo o ambiente. Então, se você mora em casa, se você mora em apartamento e você já viu alguns indícios de pulga ou de qualquer outra coisa, pode ter certeza que um comprimido desses aqui, por três meses, vai matar, vai aniquilar um extermínio de pulgas e carrapatos dentro da casa de vocês. Então, já digo para vocês que sim, gente, é muito bom. Eu sempre comento aqui, né, às vezes a gente fica pensando, cara, o que eu uso para de pulgas, o que eu uso para determinada função, que ração muitas vezes eu utilizo. E claro que a gente divulga aqui muitas vezes o que funciona, o que a gente nota que os cães não sofrem, os cães de certa forma não têm um comportamento ou qualquer outra questão diferente após essa ingestão. Então agora, vocês viram que a Bibi tomou, o Benjamin também tomou, vocês puderem acompanhar aí pelo Instagram, se não, vai lá, arroba beijo e Bibi. E, gente, assim, a 100% não tem contraindicações se seu cão está dentro de casa, se seu cão está aí tranquilo, se seu cão, sua cachorrinha pode estar aí com filhotinhos, pode estar amamentando, pode dar bravecto que você vai garantir a proteção. Eu estava dando uma pesquisada também pela internet para ver os concorrentes e para ver uma série de outras coisas e realmente eu não vi ninguém que garante 12 semanas de proteção. Então se você tem um Beagle aí, assim como eu, cuide bem, tá? É de 10 a 20 quilos, é essa caixinha aqui. Se seu cachorro está obeso, sugiro que leve ao veterinário, troque aquela ideia com ele para depois você aplicar isso aqui. Se o seu cachorro é grande, é forte grande, aí é outra embalagem, é outra cor. E se o seu cachorro tem menos de 10 quilos também, é outra embalagem, outra cor. Ambos, toda a linha garante 12 semanas de proteção. Presta bem atenção, são 3 meses e um pouquinho de proteção para o seu cachorro. Então independente de estar dentro de casa, ou apartamento, no pátio, na rua, o que for fazer, pode confiar aqui porque a gente testou e cara, é da hora. Mas e aí, me diz uma coisa, a Bibiana não tem mais comprimido, Bibiana. Não tem, ela sente o cheiro, olha aqui, ela sente o cheiro, ela fica louca. Não tem, não tem filha, não tem mais comprimido. É um, você só vai agora daqui a 3 meses e meio você vai tomar o próximo, tá? Não pode. Gente, me diz uma coisa, que comprimido que você está dando? Você já deu antepugas? Espero que sim. Comenta aqui embaixo qual o nome, que efeito, teve alguma coisa no seu cachorro, ou você que já deu o Brevecto também, qual foi a sua experiência. Comenta aqui embaixo no canal. Se não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal também. E claro, já vai deixando o like para ajudar aqui no crescimento. Eu vou ficando por aqui e ó, não vamos dormir no ponto, hein? 12 semanas de proteção. Beijo pra todo mundo. Até mais! Come on and slam, and welcome to the jam, come on and slam.